Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. O episódio de hoje será um pouquinho diferente, pois teremos duas convidadas. O bate-papo de hoje será com duas fundadoras do coletivo Quilombo Aéreo. A gaúcha Kenia Aquino Garcia, mulher negra do Axé, graduada em Comércio Exterior, comissária-chefe de equipe de voo, gestora da página Voo Negro e professora do curso técnico de formação de comissária de voo. A nossa outra convidada é a baiana Shirley dos Reis Borborema, mulher negra, também comissária de voo e líder de equipe. Gostaríamos, antes de mais nada, de agradecer a participação de vocês neste novo episódio. Então, para começarmos, vocês poderiam nos falar sobre o coletivo? Quando vocês começaram? O que levou vocês a criarem esse coletivo? Como vocês se organizam? E quais são os propósitos? E, além disso, o que significa essa palavra que vocês escolheram como valor principal? E o porquê dela ter sido escolhida por vocês? A palavra Ubuntu. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Kenia, sou idealizada da página Voo Negro. Surgiu com outro nome, né? Surgiu no Instagram, num momento em que eu comecei a perceber que as páginas que exaltavam as comissárias de voo e os comissários de voo do Brasil não contemplavam o meu perfil enquanto mulher negra. Então, o primeiro movimento que aconteceu da Voo Negro foi criar uma página que tinha um nome inglês. Na época, chamava Black is in the Air, né? O negro está no ar, era um trocadilho. E, em algum momento, eu percebi que não me contemplava mais pessoas que faziam parte já do coletivo, da proposta. E aí, mudou para Voo Negro. Nesse momento de troca, nós nos aproximamos de uma pessoa muito importante para o quilombo, que é a Layara Morim, que é a fundadora da Voo e como uma garota negra. Uma página no Instagram também, que tinha o mesmo propósito. Então, o quilombo aéreo, na verdade, ele é justamente um aquilombamento, uma união de pessoas negras, de pessoas livres, de pessoas que têm um propósito parecido e que decidiram se unir em prol de uma causa única. E o quilombo aéreo, ele surge nessa pegada, né? A proposta é essa. Nós, do quilombo, nós temos como objetivo trazer mais visibilidade para as pessoas negras que estão na aviação, mas também trazer inspiração para as pessoas que são negras, que não se veem na aviação, que ainda não se enxergam dentro desse espaço. Acreditamos, enquanto povo, que nós temos o dever de ocupar todos os espaços. E a aviação é um deles. Mas, se as pessoas não souberem que nós existimos, fica mais difícil, né? De levar esse sonho para os outros pretinhos, para as outras pretinhas. Isso, Kenia. Vou só colocar mais um ponto aqui. Pessoal, só Shirley. Só colocar um ponto aqui também, que a gente está falando sobre essa questão da representatividade, né? Que a gente sabe que, por si só, não resolve o problema do racismo estrutural, mas faz com que também, num primeiro momento, também os clientes que estão a bordo, eles se vejam representados por esses comissários negros também que estão ali. Porque, geralmente, os clientes também não se veem representados ali. Geralmente, os comissários são brancos. Então, é muito raro você conversar. Vocês podem fazer esse exercício com os amigos, com os familiares. É muito raro você conversar com as pessoas que voam regularmente e elas vão dizer para vocês que ou elas não veem comissários negros ou quando veem é apenas um a bordo, né? Então, a gente entraria também com essa representatividade também, não só entre nós, mas para os clientes também. Sobre a palavra Ubuntu, ela significa eu sou porque nós somos. E é exatamente isso. O coletivo é exatamente isso. Eu, enquanto profissional, eu encarei algumas cenas de racismo muito fortes e eu estive a ponto de desistir da minha carreira porque eu já não aguentava mais. Então, eu precisei sair do trabalho, eu fiquei afastada por quatro meses, licença psiquiátrica, e quando eu retornei, eu encontrei a Shirley. A Shirley foi a pessoa, a primeira pessoa que eu encontrei e que me fez entender que essa dor que eu sentia não era a minha dor, era a nossa dor. Então, é realmente eu sou porque nós somos. Dói em mim, dói nela, dói na Layara, dói no Givargos, que são os outros membros do coletivo, e dói em outros pretos que voam também. Outras pessoas que vivem a mesma coisa, que vivenciam, experienciam o ambiente majoritariamente branco, um ambiente que é lido como elitista ainda, um ambiente que machuca. Então, é exatamente isso. Eu realmente hoje sou comissária porque nós somos comissários pretos. Porque ser o único negro desse espaço é muito difícil, machuca demais. Bom, meninas, obrigada por vocês terem vindo. Eu vou passar para uma outra pergunta aqui. A gente hoje está vivendo um momento de muita tristeza. Muitas pessoas estão sendo atingidas pela Covid-19. Já ultrapassamos a marca de 100 mil mortos. E isso é extremamente desolador. Enfim, é um momento extremamente cruel, especialmente para a população mais pobre. Já foi vinculado em alguns periódicos que a mortandade é maior entre os pobres. E sabemos que nessa camada social, os negros são maioria. Como que vocês percebem essa situação? Essa situação que a gente vive hoje, nem só no país, mas mundialmente, por conta da Covid? Bom, esse é um debate, acho que longo e profundo. Mas, assim, eu preciso colocar, assim, na minha visão simples, em se vir da favela, que para os negros e pobres existe uma pandemia que não cessa, na verdade. Que é a exploração da mão de obra na forma dos trabalhos precarizados. Inclusive, muitos não puderam nem fazer uma quarentena. Enfim, os povos pobres e negros continuaram trabalhando para poder, principalmente nesses trabalhos essenciais. Nós, da aviação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores que são terceirizados, que fazem limpeza e outros tipos de serviços, as domésticas que trabalham por aplicativo. Então, eu acho que essa transformação para mudar o jogo, acho que tem que ser política. E com a classe trabalhadora, eu estou tomando a frente, derrubando, sabe? Muitos regimes que encarceram eles. Então, é um debate muito longo para mim. É até difícil eu te resumir de forma mais simples como que foi para eles, ou como que está sendo, porque ainda está acontecendo, como que está sendo para eles. E até atinge nós agora, nos atinge também. Como que está sendo para nós esse processo todo? A gente está sofrendo mais do que antes. Eu acho que um exemplo bem nítido do que a Shirley fala, nós lembrarmos do primeiro caso de morte por Covid no Brasil. A primeira pessoa que morreu no Brasil foi uma mulher periférica, empregada doméstica. Então, assim, o retrato dessa situação atual é mais do mesmo. Porque nós já somos os primeiros a morrer. A população já é a primeira a perder seus direitos, a perder sua vida. Bem como o Shirley falou, muitos não tiveram chance, nem puderam cogitar a possibilidade de parar de trabalhar. Não é um luxo que a nossa população, em geral, pode se dar. Não, vou parar de trabalhar, vou ficar em casa. Não vou. Como? Quem vai ajudar? Não tem. É nós por nós, né? Como a gente fala. Mais uma vez, o Ubuntu. Então, eu gostaria de voltar ao tema da aviação, para tomar um assunto que vocês falaram anteriormente, né? É porque a gente sabe que o número de negros, homens e mulheres na aviação, ainda é pequeno. Vocês colocaram isso. A inserção é pouca. O que vocês acreditam nesse cenário? É o puro preconceito racial? E como vocês vislumbram o papel do coletivo para mandar esse cenário à entrada de mais negros e negras? Não só no cenário da aviação, mas vamos falar dos setores, dos segmentos também, né? Como vocês pensam a respeito disso? O coletivo, ele tem um dos objetivos dele é justamente trazer uma maior representatividade para o setor. Nós sabemos que só a representatividade sozinha, ela não vai acabar o racismo. Porém, quando a gente traz mais pessoas para dentro da aviação, muitas vezes a gente muda a realidade dessas pessoas, né? Muda a realidade da família dessas pessoas. Porque a impressão que nós temos, e aí nós, infelizmente, não temos dados ainda concretos que dizem, mas pelo pouco que a gente calcula, nós somos menos de 10% dentro da aviação. Na base da empresa que eu trabalho, nós somos 5%. E agora, com as demissões atuais, menos de 5%. Então, onde estão os outros quase 50% de negros que são a população brasileira que não estão dentro da aviação? A gente pretende mudar esse cenário de maneira a conseguir trazer uma melhor equidade para dentro do setor. E eu acredito que não é só uma questão de a companhia é errada. Existe um racismo estrutural, institucional, que faz com que em todas as áreas da aviação, desde o check-in, a pessoa que trabalha na rampa, a pessoa que recebe a carga, toda a estrutura, ela é racista. Quando a gente começa a pensar quem são os pilotos no Brasil, nós não enchemos uma mão de mulheres negras pilotos no Brasil. Não enchemos. Sabemos que na linha tem uma menina piloto de helicóptero. Uma mulher negra brasileira piloto de helicóptero. As outras, três ou quatro que nós temos conhecimento, ainda não estão voando. Ou porque o curso é extremamente caro, ou porque ela está pronta e ela ainda não foi chamada para nenhuma seleção. Então, fica o questionamento. O que está acontecendo dentro desse setor que ele não está contemplando os nossos pares? É, porque na verdade é muito fácil para eles falarem assim, ah, não temos pessoas formadas. Eu sei que são em menos números, mas tem sim. Porque, por exemplo, se eu tiver 50 comissários negros formados, por exemplo, eu sei que em cada turma de comissários eles vão colocar dois ou três negros e vão achar que está bom. Então, vai demorar mais alguns anos para esses 50 negros estarem inseridos completamente na aviação. Então, na verdade, eu acho que nosso papel também é ao menos melhorar esses números, né? Para que ele fique o mais justo possível. Mas como é que vocês se organizam o encontro coletivo? Vocês da aviação, mulheres e homens negros da aviação, como é feito esse encontro para esse coletivo funcionar? A gente trabalha com escala. Agora, a gente está se encontrando mais virtualmente, é o que a gente consegue fazer. Mas antes a gente já tinha mais essa prática, porque, em geral, cada um está voando para um lado. Eu sou baseada em Porto Alegre, a Chile é baseada em São Paulo, a Laiara, eu acho que era Campinas? Confins. Eu acho que era Confins, mas enfim, não lembro. Cada um é de um estado. Então, é difícil eu conseguir reunir todo mundo mesmo na mesma cidade, no mesmo dia. A gente acaba comparando as escalas mesmo. Como está a sua escala para a próxima semana? Que dias você tem disponível? Quando você tem folga? Para a gente poder sentar e organizar. E a gente tem no coletivo algumas pessoas que não são da área, que são nossos apoiadores, pessoas do direito, da psicologia, da contabilidade, que estão nos dando um auxílio de como fazer as coisas acontecerem, de como se inscrever em edital. A Laiara é uma líder do Fundo Balbá. A gente está conseguindo aí se organizar de maneira atualmente mais virtual. A gente começou a dar mais pé no nosso projeto em janeiro, e aí logo em março já começou a ordem do distanciamento social e aí a nossa escala ficou um pouco bagunçada, a aviação também foi para o caminho. Começou a diminuir a malha, então as pessoas começaram a ficar mais em casa, enfim, mas a gente está tentando manter uma regularidade. Meninas, a gente sabe que as lutas elas precisam de interseccionalidade, então não é possível separar as lutas. A Angela Davis fala que é preciso que a gente se una para que a gente consiga lutar com mais força. A gente sabe que a mulher negra tem um peso muito maior para carregar, porque além do racismo tem o machismo que nos acompanha. E aqui eu peço licença para falar justamente da Angela Davis, que defende a necessidade de uma luta conjunta. como que vocês veem o pensamento de mulheres como Angela Davis, Bell Hooks, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro e muitas outras mulheres negras militantes. A Angela Davis, por exemplo, ela luta desde os anos 70. Como que vocês veem a luta dessas mulheres para a gente hoje? Eu acho que, enfim, os livros me salvaram, eu posso dizer isso, mas para mim essas obras elas são a chave para a gente quebrar essa lógica colonialista que é imposta ao povo negro, principalmente. Por exemplo, a história do negro dócil, que tem como objetivo manter o nosso povo nas correntes, é facilmente desmascarada na obra dessas mulheres. Por exemplo, você pode pegar a Revolução do Haiti, as mulheres tiveram um importante papel nessa revolução, por exemplo. E eu acho que conhecer a escrita dessas pensadoras a partir desse pensamento de nos libertar do racismo e opressão é importante para a gente se organizar para os processos de luta, que estão bem próximos, eu diria. Mas eu inclusive li a biografia da Angela Davis e é impactante, é muito impactante. Todo o processo dela, ela poderia ter desanimado, mas ela nunca desanimou, ela sempre foi militante, sempre acreditou. Inclusive, ela sofreu machismo dentro da própria organização que ela fazia parte e foi combatendo e a história dela é de pura luta, até hoje. É incrível, inclusive, quem não leu a biografia dela, por favor, leia. Os outros livros que ela escreveu. É isso, acho que a Chile colocou muito bem, são nossas inspirações, nós não estamos inventando a roda, nós só estamos tentando trazer essa roda para o nosso ambiente de trabalho, porque essa nossa iniciativa é a primeira no setor aéreo, ainda não foi aprovado ou iniciado uma movimentação, não que a gente tenha notícia, nós já estivemos em contato, inclusive, com o nosso sindicato para tentar buscar histórias de ações parecidas e não encontramos. Então, nós acreditamos que todas essas mulheres negras que estão fazendo essa luta há muito tempo, até de antes delas, desde a época de Dandara, mulheres que estão lutando desde sempre, elas são inspiração total. Nós precisamos nos basear nessas teorias, até porque, assim, nosso conhecimento e nossa vivência, ela não credencia para que a nossa fala seja respeitada no ambiente de maioria de pessoas brancas, entende? Dentro dos coletivos negros, a gente até pode citar todo o nosso conhecimento e nossa vivência, mas em um ambiente que tem uma formação eurocêntrica, é necessário o conhecimento acadêmico, o fundamento, é necessário fundamentar e o fundamento para eles, infelizmente, ainda é muito a academia. Então, nós precisamos, sim, das mulheres que estudaram, das mulheres que são as pensadoras para poder basear tudo aquilo que a gente fala. Como a Shirley disse, os livros salvam e salvam mesmo. Então, pegando o gancho da Luzimar, a respeito da Angela Davis, como é que é isso na aviação, o cabelo afro? Porque a aviação tem toda uma forma de se vestir, de se guia, de usar esmalte, maquiagem. Como é que é a questão do cabelo? Isso mudou? Porque vocês falaram que são 10% só na aviação que são negros e negras. Isso mudou nos últimos tempos? Aos poucos, está mudando, mas nós ainda enfrentamos resistência, não só com relação aos colegas, mas também com relação aos passageiros. Nós duas temos o cabelo, eu tenho o cabelo crespo, a Shirley tem o cabelo cacheado para crespo. Não sei como ela define, mas também é famoso. Mas as pessoas ainda resistem e as pessoas ainda olham muito torto. Eu não posso romantizar e dizer que agora está tudo bem. Nós temos mais liberdade não em todas as companhias. Infelizmente, algumas companhias do Brasil permitem que nós sejamos quem somos, mas algumas companhias do Brasil e de fora do Brasil ainda resistem em manter um padrão dos anos 80 barra 90 em que comissária de voo tinha que usar o cabelo lambido no gel e no coque. Ainda há uma resistência, ainda existem questionamentos com relação ao nosso cabelo, questionamentos, ao meu ver, absurdos. As pessoas ainda perguntam se pode ser comissária com esse cabelo, mas não com um tom de dúvida e sim com um tom de desdém. As pessoas ainda perguntam como que faz para lavar o cabelo. As pessoas ainda perguntam esse tipo de coisa. Quando a gente vê, quando a gente escuta a esse tipo de questionamento, a gente percebe que é necessário fazer um trabalho anti-racismo dentro desse ambiente. Quando as pessoas perguntam ainda como que faz para lavar o meu cabelo, eu compreendo que toda essa estrutura tem um racismo estrutural muito forte, que isso é muito básico. É inadmissível que as pessoas ainda se questionem como lavam. Na verdade, desculpa, só para complementar, é impressionante como as empresas dão cursos sobre cultura, porque você vai, a bordo, você vai lidar com várias culturas. Ela te dá o curso para você tratar muito bem todas as culturas, mas ela não fala da questão dos negros, porque, não sei, no nosso país a gente tem muitos negros, mas é como se os negros não viajassem. Então, não é falada essa questão. Negros indígenas. Negros negros, nem dos indígenas, nem da população LGBTQI+. Então, essas questões continuam sendo tabus, vamos dizer assim. Se as companhias tivessem o mínimo de vontade, de preparo, de repente, para lidar com essas questões, nós não seríamos tão constrangidas a bordo. Sim, em sala de aula, não é? Porque os instrutores fazem piada usando os teóricos negros. É, então, e aí são coisas assim, nós estamos em saias justas, porque fica complicado nós, enquanto funcionários, tentarmos bater de frente contra o sistema inteiro da companhia, porque aí ali nós somos uma andorinha fazendo verão e nós estamos em um lugar privado, uma empresa privada. Então, como eu posso chegar e bater de frente com aquela estrutura inteira? Por isso que nós estamos cada vez mais fortes e tentando nos fortalecer mais enquanto coletivo, porque essa coletividade, de maneira organizada e responsável, ela pode conseguir muito mais do que eu, enquanto pessoa física, ir de frente a essa estrutura. Bom, meninas, dando continuidade aqui, eu queria voltar para a questão das mulheres, né? Na verdade, a gente está no mesmo caminho ainda. A gente sabe que é notório o apagamento das mulheres negras. A gente tem a primeira autora brasileira a ser traduzida para mais de dez idiomas diferentes foi a Maria Carolina de Jesus. Na verdade, ela foi a primeira autora brasileira a ser traduzida para tantas línguas diferentes e ela é negra, foi uma mulher negra. Negra, favelada, basicamente, não tinha estudado, ela estudou muito pouco. Como que vocês veem o apagamento dessas mulheres? A gente não estuda Maria Carolina de Jesus nas escolas. Como que vocês veem esse apagamento dessas mulheres e o que vocês acham que o coletivo de vocês pode fazer para trazer maior visibilidade a essas mulheres? Então, eu acredito que trazer visibilidade para as mulheres é justamente um dos nossos objetivos principais porque nós queremos que as mulheres sejam não só chefes de cabine mas nós queremos mulheres negras comandantes. É isso que nós queremos. Então, nós sofremos com essas questões porque existem mulheres geniais no Brasil e nós vemos pouquíssimas com certeza uma varista ou uma foi reconhecida quando? Escreve desde quando? Há muito tempo ela escreve e a gente não consegue perceber o trabalho dessas mulheres ser reconhecido da maneira que elas merecem. Então, assim, o trabalho do coletivo ele vem justamente para poder oportunizar que essas pessoas sejam vistas porque a mulher negra ela é o outro do outro, né? Ela é a base da pirâmide, né? Primeiro o homem branco aí a mulher branca aí o homem negro e depois a mulher negra então, assim, é complicado porque nós sempre somos vistas nesses papéis que muitas vezes são papéis dignos óbvio obviamente são mas nós merecemos mais nós temos como estar nos mesmos lugares que qualquer outro de qualquer outra etnia então o nosso papel é poder trazer visibilidade trazer oportunidade como bem disse Viola Davis a única diferença da mulher negra para as outras é a falta de oportunidade enquanto as mulheres negras ainda estiverem lutando para fazer o curso de piloto mas quando elas conseguirem mudarem a linha de chegada e não chamarem elas nem para a seleção enquanto as mulheres negras se formarem comissárias de voo falarem inglês fluentemente e não tiverem oportunidade uma oportunidade justa de fazer seleção nós ainda vamos estar sendo apagadas então esse apagamento ele é histórico e ele não acontece só na versão ele acontece em todos os lados quem perde quando a gente não lê essas autoras na escola o Brasil o país deixa de crescer as crianças deixam de ter cultura as crianças crescem cheias de preconceitos crianças perdem a estrutura inteira perde o Brasil por ser um país racista ele perde ele perde dinheiro ele perde crescimento econômico social ele perde muito e a aviação também perde é uma área que infelizmente ainda é restrita a gente está batalhando para poder mudar isso estou tentando lembrar de uma frase de um filósofo vocês que vocês devem conhecê-lo Trotsky ele fala que a gente mede o nível de desenvolvimento de um país na forma de como as mulheres vivem a forma das oportunidades que é dada para elas se eu não me engano foi o Trotsky que falou isso e aí eu fico pensando assim que se você for olhar para o Brasil a gente vai ver que a gente ainda está muito atrasado ainda porque inclusive a gente tem que olhar para as mulheres negras que são a maioria e como as mulheres negras vivem aqui apagadas então o nosso nível de desenvolvimento é muito pouco essa representatividade que a gente busca isso é muito importante é muito importante para a gente mudar esses números esses números precisam mudar e é urgente quando a gente pensa nas mulheres negras eu vou me citar como exemplo desculpa se está sendo presunçoso mas enfim quando eu consegui me tornar comissária de voo depois aí de algumas tentativas eu consegui mudar toda a minha experiência né porque a gente eu deixei de ser auxiliar de serviços gerais para me tornar comissária de voo e para uma mulher negra por exemplo como minha mãe e como a minha avó que conseguiram sair do Brasil mas foram até a fronteira com a Argentina de ônibus e de repente a gente se encontra na Europa visitando lugares maravilhosos de repente eu consigo levar minha mãe para conhecer Nova York para conhecer a Disney a gente consegue perceber que realmente quando uma mulher negra se movimenta ela movimenta toda a sociedade à volta dela entende? então assim é isso que a gente quer para as outras famílias negras que outras meninas negras que não pensam não conseguem vislumbrar uma outra chance a não ser ser auxiliar de serviços gerais ser empregada doméstica que elas enxerguem essa oportunidade e que elas levem as suas famílias negras para viver outras coisas conhecer outras culturas ver novos mundos isso vai muito além da grana vai para um outro lado vai para o lado da cultura vai para o lado do crescimento mesmo enquanto povo e é isso que eu acredito que o povo brasileiro ainda não entendeu e continua mantendo o racismo e não entende que todo mundo perde nesse jogo eu estava pensando aqui nas questões que você falou e surgiram várias questões porque o que você disse a respeito da representatividade que é isso que você está colocando quando uma criança uma menina negra vê que ela também pode ser uma comissária que ela pode ser uma comissária e pode ter um cabelo black power afro, que seja, crespo independente do cabelo independente do cabelo ser um fator limitante as últimas notícias de preconceitos no Brasil apesar da pandemia parece que a pandemia evidenciou que já existia ou está tendo mais notícias porque como disse o Will Smith o preconceito está sendo gravado pelos celulares pelos smartphones como vocês veem isso e como vocês veem o futuro da aviação pós-pandemia? na verdade eu acho que a pandemia foi mais uma coisa para os negros porque o preconceito o racismo nunca deixou de existir inclusive mais até imagina uma pessoa negra de máscara parece absurdo dizer isso mas uma pessoa negra de máscara entrando em algum lugar ela vai sofrer dependendo de qual lugar que ela precisa mostrar o rosto se ela não mostra o rosto ela pode ser uma suspeita de alguma coisa então eu acho que essa pandemia foi uma coisa a mais principalmente para quem já trabalha precarizado para quem já vive na periferia foi só mais um problema para lidar na verdade eu acho que para a aviação também e não só na aviação mas todas as esferas de meio de trabalho eu acho que vai ser um processo de incansável luta mesmo incansável porque as previsões elas mudam o tempo todo então a gente vai ter que acompanhar no nosso dia a dia é, concordo acho que a gente não a gente não sabe muito bem como vai ser só que a gente está preparado para lutar é isso vamos se organizar né para lutar vamos se organizar para lutar pelos nossos postos de trabalho e pelos postos de trabalho de quem perdeu seu emprego e de quem ainda não conseguiu chegar bom meninas a gente vai finalizar aqui a nossa conversa eu me sinto muito honrada e agradecida com a presença de vocês vocês são mulheres que representam outras mulheres naquilo que elas não conseguem falar a gente costuma dizer que a gente não dá voz a ninguém porque todas as pessoas têm voz mas vocês dão espaço vocês trazem na voz de vocês na luta de vocês na representatividade de vocês na criação desse Colombo e desse coletivo todas as outras pessoas que estão ali atrás e que ainda não conseguiram chegar nesse espaço de fala então eu eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho de vocês espero que vocês consigam continuar nessa luta que ela é muito importante as mulheres negras as mulheres de uma maneira geral e as mulheres negras muito mais nós somos apagadas todos os dias nós somos objetificadas todos os dias e nós somos tratadas como sub nós somos sub-humanas nós somos sub-tudo então o trabalho de vocês é muito importante parabéns pelo coletivo e muito obrigada por virem conversar conosco eu reitero as palavras da Luzimar foi um prazer conhecê-las parabéns pelo coletivo eu torço que ele cresça e garantindo a representatividade de outras pessoas que outras pessoas se reconheçam nesse lugar que vocês estão e queiram se tornar comissárias e pessoas que possam acreditar que possam se tornar qualquer coisa na vida isso é um projeto muito bacana obrigada gente obrigada pelo convite eu sempre finalizo deixando um recado para quem deseja entrar na versão principalmente para as pessoas que não tiveram oportunidade para as pessoas que sonham sempre digo que a gente está aqui lutando para esperar que essas pessoas estejam prontas para chegar a gente está aqui resistindo apanhando do racismo mas muito mais hoje por vocês do que por nós contem conosco para o que precisar estamos aqui para vocês minhas palavras as mesmas da da Kenny queria agradecer vocês pelo convite fiquei muito feliz obrigada mesmo foi uma honra obrigada pela honra meninas parabéns pelo trabalho de vocês então encerramos de mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul eu Lucene Carris Ziluzema Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio até breve Tchau 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 Tchau